Bom dia, bom dia, bom dia, minhas lindas, maravilhosas, meu povo abençoado. Hoje, hoje, acabei de acordar e hoje eu vou fazer um vloguinho, gente. Esse vloguinho tá maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês, né, eu arrumando meu guarda-roupa, parte de maquiagem, de peruca, as coisas. Nossa, aí tá muito gostoso. Vou mostrar tudo que eu tenho e vou mostrar a bagunça. Se você gostou desse vídeo, amores, vem comigo! Se você gostou desse vídeo, amores, vem comigo! Olá, meus amores! Seja todos, todos, todos muito mais que bem-vindo aqui no meu, no seu, no nosso canal, minhas divas. E hoje o canal tá como? O vídeo tá maravilhoso. Por quê? Gente, não, não, não. Eu vou mostrar pra vocês onde ficam os meus guardados, que é tipo minha maquiagem, meu negócio de cabelo, peruca, algumas bolsinhas. E pra quem me segue, gente, já sabe que eu sou a louca da bagunça. Não, gente, eu não gosto de bagunça. Mas eu tento fazer tudo, cara. E quem tenta agarrar o mundo com tudo, não consegue agarrar completamente. Mas, enfim, eu tô tentando me organizar. Por quê? Porque eu trabalho fora, eu limpo casa, eu cuido de marido, de crianças, de jardim, de orto. É muita coisa. Então, às vezes, às vezes, sempre, gente, fica aquela bagunça. Então, hoje eu vim arrumar aqui, vou mostrar algumas coisas pra vocês que eu tenho. E vocês não vão acreditar, gente, isso não é guarda-roupa de mulher. Tava aqui pra vocês verem, né? Deixa eu pegar aqui. Gente, às vezes vai ter ponto escuro, às vezes, claro, tá? Porque o que acontece, eu tô aqui no quarto, hoje o dia tá... Enflorado não, é nublado, né? Hoje é sexta-feira, né? E eu tô aqui em casa, presa, surtando, porque eu não tô indo trabalhar por alguns motivos que eu pretendo ainda vir falar aqui pra vocês. E daí eu tô me organizando, fazendo vários vídeos pra vocês e vou mostrar pra vocês o estado desse guarda-roupa, gente. Deixa eu virar pra lá. Tava aqui fazendo uma make pra me apresentar bem gata pra vocês. Meus amores, não se assustem. Deixa eu virar. Chegando aqui, gente, ó. Porque, tipo assim, esse guarda-roupa enorme aqui, é o guarda-roupa dos meus sonhos, né? Que eu fui comprar um guarda-roupa bem grande, que eu queria muito, 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 gente, ter um guarda-roupa onde tinha sapateira, gavetas dentro. Só faltou espelho do lado de dentro e, quem sabe, mais pra frente a gente manda pôr. Não repara, vai aparecer uns escuros, lhe dá... Ah, essa casa aqui, ela é muito úmida, não sei por quê. Mas, enfim. Aí, eu comprei esse guarda-roupa aqui e fiz o quê, gente? Essa parte do espelho pra cá é do meu marido. Do espelho pra lá é meu. Aí, eu vou mostrar pra vocês a minha parte hoje. Gente, para tudo! Isso não é guarda-roupa de mulher, gente. Isso aqui é guarda-roupa de folia. Gente, tá parecendo aqueles galpões de carnaval onde fica tudo jogado pra todo mundo se maquiar, etc. Gente, olha só. E eu quero mudar tudo isso, gente. Eu quero, sabe, me organizar, porque é gostoso você ser organizada, sabe? Você abrir, ter tudo certinho. Mas, na correria, eu pego um, pego o outro. Olha, eu nunca tive tempo de arrumar aqui, gente. Tentou. Começa arrumada, aí já paro, aí venho de novo, forma uma bagunça. Aqui é onde eu ponho os cabidinhos e penduro algumas roupas. Eu vou ver se eu tiro essas roupas daqui. Eu só ponho roupas menores pra não afetar aqui. Aqui nas portas, gente, era aqui que eu queria que tivesse espelho, sabe? Eu queria, assim, mais pra frente, colocar espelho aqui, assim. E colocar uma luz aqui dentro, aí, nossa, ia ficar maravilhoso, né? E é isso, gente. Agora eu vou pegando as coisas. Vamos começar tirando essas roupas daqui, gente. Olha. Jogando ali. Pegando aqui. Eu queria deixar um... Eu vou ver se eu consigo apanhar o celular aqui, daí vocês vão vendo tudo. Eu vou tirando todas essas roupas daqui, gente. Eu vou jogando aqui. É como é o tripé, ele quebrou. Aí eu tô usando o tripé pequenininho. E o pequenininho não dá pra fazer muita coisa. Ah, e depois eu vou fazer um vídeo também. Dia das Mães já ganhei adiantado. Um dos meus filhão, hein? Que linda. Olha. Essa bolsinha aqui. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Ganhei também. Essa ganhei do meu sobrinho. Olha que linda. Olha só que linda. Olha. Pronto. Nossa. Olha só. Minha espécie de brinco. Eu vou arrumar também onde ponhar os brinquinhos. Gente. Esse aqui é o cartãozinho. Dia das Mães que eu ganhei. Olha só essa caixinha. Tem que limpar. Vou limpar ela depois. Olha só. A bagunça, gente. Olha. Vou colocar os brinco bonitinho. Olha só pra tudo isso aqui, gente. Gente do céu. E as perucas. Olha só pra essas perucas aí. Ai, gente. Tá muito ruim sem o tripé grandão, viu? Mas vou dar um jeito de arrumar ele. Essa é uma das perucas. Mais perucas. Olha a gente que tá as perucas. Gente do céu. Olha aí, olha só. Uma dia de ação. Isso aqui é umas roupas de academia. Tá embrulhadinha aqui. Olha. Ai, meu Deus. Isso não é guarda-roupa, gente. Meu Deus do céu. Aqui é a minha caixinha de maquiagem toda bagunçada. Ela fecha, fica bonitinha. Tá aberta. Olha só. Ó. Ela abre assim. Olha que linda. Espero que você esteja gostando do vídeo. Esse aqui é o meu negócio quando eu vou gravar vídeo em alguns lugares assim. Tipo, o tripé meu, sabe? Ele desmonta. Ah, essa xícara aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar os pincelzinhos tudo dentro pra ficar bonita. Aí tem minhas paletas de maquiagem velhinha mais linda que amo. Tem vários pincéis jogados aqui, gente. Deixa eu pegar aqui agora que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Que minha cetona. Ai, que bagunça, gente. Meu antitranspirante. Acho que eu vou colocar agora aqui pra vocês verem como que tá tudo. Olha só. Isso aqui é meu algodão. Minha lente de contato. Meu Deus. Deve estar até seca já, gente. Vamos ver como que a lente tá. Nossa, não tá seca não, gente. Essa aqui eu comprei na... Na Wish. É, foi na Wish. Não, na Shopping. É, foi na Shopping. Mas, enfim, eu paguei tão baratinho nela, gente. Eu fiz um vídeo dela. Mas daí só deu pra usar uma vez. Aí depois... Nossa, ela fica horrível nos olhos. Parece que tem areia. Mas eu paguei, acho que nove reais nela. Imagina, né? Aí tem umas correntinhas. Ó, tem os meus corretivos. Olha aqui como que tá essa bagunça. Tá demais. Olha o meu perfuminho da Lily, que eu ganhei do maridão, do mozão. Olha só. Que bagunça é essa? Não se encontra nada. Meu blush. Ah, essa é a base que eu comprei. Deixa eu ver se tá aparecendo aí. Essa base eu comprei, gente. Na Wish. Nossa, eu amei essa base aqui. Olha só a cor dela. Agora que nós estamos focadas em make, né? Vamos usar bastante ela. Negocinho de pôr cílios. Essa aqui é uma paletinha que eu ganhei do meu menino de fazer make. Muito legal. Tudo bagunçado, gente. Meus cílios. Minha água micelar. Esse aqui, ó. Esse aqui é água oxigenada. Eu uso muito pra desenframar a gengiva. Clarear os dentes. Tudo em receitinha. Olha só. Ah, meu cabelo. Olha só pro meu cabelo. Uma linguiça de cabelo. Quando eu faço aquelas tranças, eu uso muito ela. Olha só como que tá. Olha a bagunça. Mas esse guarda-roupa fica lindo, né? Vai dar um jeito nele. Vocês vão ver só. Você levanta e depois. Aqui é essas duas gavetas que eu falei. Uma eu coloco brusinhas. Tá uma bagunça. O outro eu coloco roupinhas íntimas. E ali embaixo os meus sapatos que tão horríveis. Que eu vou também arrumar. Tem até chapéu ali, olha. Que bagunça. Olha, gente, a sujeira. Isso aqui é tudo pó, gente. Pózinha de iluminador, sabe? Olha só. Agora eu vou jogar aqui veja. Vou jogar veja pra limpar. Porque eu não tenho lustramóvel. Minha lustramóvel acabou. Eu vou jogar veja, mas veja limpa bem. Achei um pano branco aqui. E bora limpar. Meus amores, passei veja em tudo aqui com o paninho. Olha a cor desse pano. Gente, que isso? Olha só. Misericórdia, gente. É por causa do base, pó, né? Olha só. Gente, olha como ficou limpinho. Olha só. Limpei as portas, tudo aqui. Então, essa parte aqui tá linda. Agora eu vou colocar as coisinhas. E vamos ver como elas vão se chegando aí, né? Ai, gente. Outra cara, né? Outra cor da roupa. Eu vou limpar esse negócio que eu pôr joia. Eu vou deixar ela branquinha. Gente do céu. Jogar bastante veja nela. Vou deixar ela branquinha pra gente pôr joia nela. Porque ela fica muito linda com as joias arrumadinhas. Aí, se tiver alguma joia que eu não uso, daí eu vou dar. Tem um monte de menininhas que ficam ali na rua de casa. E acredito que elas vão gostar. Aí, eu vou dar pra elas. Algumas coisinhas que eu já não uso há muito tempo. Porque daí não... Olha só essa bugunça. Olha só. Aí, eu vou pôr aqui, ó. Isso aqui sai tudo. Olha só. Eu vou pôr... Nossa senhora. Ó. Sai tudo. Ai, é só tudo pendurado, gente. Nossa senhora. Tá bom. Vou limpar tudo ela. E mostro pra vocês. Limpinho. Gente, olha só a bagunça. Que ficou aqui na cama agora. Tô atacando muito a veja. Essa caixa era branquinha. Vai esfurecendo. Nossa, por causa da maquiagem, batom, pó, tudo. A cor que ela tá... Não sei se eu vou conseguir deixar ela branquinha, gente. Não sei. Mas, já passei bastante vejo. Mas, ficou boa. Olha o jeito que ela tá aqui. Agora, eu vou tirar todos esses aqui. Vou jogar aqui na cama. Olha, gente, que eu achei que na bagunça, olha. Olha, o tornozeleiro. Ai, que coisa mais linda. Olha, que linda. Eu achei que nem tinha, olha. Nem lembrava mais dela, gente. Por isso que eu falo. Bagunça, você esquece de tudo, né? Vai passando o tempo. É que coisa mais linda, meiga. Ai, eu queria mostrar uma coisa aqui pra vocês também. Essa, nunca eu não sabia que eu tinha. Mas, ela é linda, linda, linda. Gente, na bagunça, ela virou um... Ela virou um trem aqui, olha. Olha só. Olha essa corrente. São três correntes. Fica linda assim, ó. Linda. Eu vou desenroscar toda ela, depois. E vou mostrar pra vocês. Minha blusinha ficou mais linda, olha. Eu vou colocar as correntes de um lado, né? Aqui, ó. Colocar as correntes de um lado e depois eu mostro pra vocês. Olha só. Isso aqui, gente, sem brincadeira nenhuma. Vocês não vão acreditar. Tem mais de dez anos que eu tenho. Olha. E assim, é biju mesmo, hein? Só que é uma biju diferenciada, porque ela não tá preta, nada, ó. Você coloca ela assim, ó. Põe uma blusinha. Puts. Encanta. Parece boutique. Linda. Olha só que mega esse aqui. Gente, biju puro. Olha que linda, linda, linda. Olha que brinco. É um brinco. Olha só que show. Imagina, gente. Que lindo. Vou mostrar um outro também. Esse aqui tem muito tempo. Muito tempo mesmo. Olha que coisa mais linda, olha. Ó. Hum, um tanto, né? Aí tem vários outros assim, gente. Vários outros mesmo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando todas as joias que eu tenho, é só vocês pedir, tá bom? Senta, dona. Senta, dona. Senta, dona. Senta, dona. Mostra, menina. Ai, quanto ruim. Ai, gente, olha aqui que linda. Esse aqui eu comprei numa praia. Ai, como que é o nome da praia que eu fui? Hum, mació. Mació. Que lindo. Ou não foi mació? Ah, não. Foi na praia de Guarujá, isso. Na praia de Guarujá. Guarulhos e Guarujá. Lindo, né? Põe aqui também. Ó, que coisa maninha. Do outro nível, né, gente? Olha. Olha só. Tudo bonitinho. As correntinhas, correntinhas, tá? Os brinquinhos. Saquinhos de brinco pequenininho. Eu coloquei aqui. Olha como ficou meu íbolo. E é isso aí. Agora é só fechar. E esse já tá pronto. Olha só o antes dessa caixinha linda. Que linda, amiga. Tá, a gente fecha aqui. De maquiagem. Vou encher ela de maquiagem agora. Vamos limpar e deixar ela linda. Olha só que linda essa caixinha de maquiagem, gente. Tem a partilheirinha essa aqui. Tem aqui e aqui. Limpar ela e encher ela de make. Bora. Olha que coisa mais organizada, maninha. Olha que linda. Olha, gente. Coloquei aqui algumas coisas. Como vocês estão vendo. Tem uns kits aqui de maquiagem. Acho que não coube aqui. Então, eu mandei lá pro guarda-roupa. Pra dar pra fechar, ó. Aí você fecha. Ó. E não tá dando pra fechar. Ó, deu. Vamos ver. Então, primeiro você fecha aqui. Aí depois você fecha aqui, ó. Ó. Você encaixa. E olha que linda. Ó. Prontinho pro guarda-roupa. Pera aí que eu já mostro pra vocês verem como ficou lindo. Tô viva. Gente, morri. Gente do céu. Duas horas, gente, pra organizar aquele pedaço. Gente morta de cansada. Meus amores. Passada com o resultado. Tô cansada. Duas horas limpando, gente. Duas horas limpando. Minha bateria acabando. Duas horas limpando. Mas eu vou mostrar pra vocês o sucesso que ficou. Ah, entrega de beijão. Cansei demais. Meus amores do céu. Dá like aí. Olha, eu vou mostrar. Mostrar pra vocês. Tava apanhando o meu celular pra carregar. Olha só o estado. Gente do céu. Ai, meus amores. Olha só. Vou abrir pra vocês verem. Gente, parece que eu tô guarda-roupa. Vou colocar a lanterna. Pra vocês verem bem. Pera aí um pouquinho. Gente, não consegui colocar a lanterna no celular. Por quê? Porque tá com a bateria fraca. Então eu acendi aqui o abajur pra vocês verem bem. Bora. Gente. Ai, eu vou fazer de tudo. Vai colocar a imagem do antes e do depois do lado aí. Porque, nossa. Olha só como ficou lindo, gente. Olha os pincéis, gente. Olha. Coloquei os pincéis aqui nessa xícara que eu ganhei da Hershey's. Ai, gente. Tem mais de 10 anos, eu acho. Olha. A caixinha, como eu fui mostrando pra vocês, tudo organizado. Essas make que não cabem aqui nessa caixinha aqui. É a caixa de make, né? Caixa de make. Caixinha de joia. Olha. Meus outros aqui, ó. Meus pincéis. Ganhei de presente. É. Do meu dendengo. Do meu dendengo. Gente, ó. Amei essa organização. Prometo. Prometo que não vou bagunçar mais. Olha. Meus esmaltinhos. Meus produtinhos ali de cabelo. De lente. O Lili presentinho. E isso é tudo que eu tenho nos meus guardadinhos, gente. As peruquinhas ali. Os cabelinhos. A piquinha, né? Aí, eu não vou mostrar a parte de baixo. Porque, gente. Eu não consegui. Tô cansada. Cansada, não. Tô carregando. Daí, eu não consegui. Mas, olha. Que lindo que ficou, né? Olha só. Olha. Olha. Que coisa. Aproximar aqui. Vocês viram. Olha só. Outro nível, né, gente? Volta aqui pra mim. Pra me conversar com vocês um pouquinho. Minhas deusas maravilhosas, gente. Eu muito chocada com o resultado. Gente, isso é a coisa mais linda, né? Vocês se sentem diferente. Gente, nossa senhora. Meu quarto tá ficando bonito. Devagarzinho. Eu vou limpando todo esse quarto. Aí, o que acontece, gente? Na parte de baixo, eu não consegui. Mas, quando eu for fazer a limpeza ali, eu faço um pequeno vídeo e mostro pra vocês. O que que eu fui... É... Que eu separei, assim, pra dar igual eu falei pras criancinhas. Gente, sem brincadeira nenhuma. Os brinquinhos tava tudo sem par. Aí, não tem como, né, gente? Eu dar brinquinhos sem par com as crianças. Mas, é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo, esse vloguinho. Fique aí. Tá vendo esse abençoado aí? Que é o sininho. Aperte. Dê like. Aperte para todos. Sabe pra quê? Pro YouTube mandar o próximo vídeo pra você. E o próximo vídeo eu já vou adiantar, gente. Que eu vou fazer hoje. Talvez já saia hoje mesmo esse vídeo. É um tempero que eu vou fazer com ervas que eu tenho ali no meu quintal, no meu jardim. Que é o meu pranto. Pra quem me segue, trilhões de beijos já sabe disso. E quem não me segue, trilhões de beijos também. E fica aqui junto com nós aqui, tá? E, gente, eu vou fazer esse tempero. Que ele é muito maravilhoso pra fazer no arroz, na carne. E eu vou colocar umas ervas que, gente, mata todo tipo de inflamação do nosso corpo. Pra quem me segue, viu o vídeo útil que eu fiz da babosa. Um dos últimos que eu fiz foi essa semana aqui. Da babosa. Aquela cura, gente. Gastrite. Gastrite, úlcera. Gente, terceiro dia que eu tô comendo já. Parece que o meu estômago vivia cheio, inchado. Gente, sem brincadeira nenhuma. Parece que ele fez uma lavagem. Depois de quatro horas, minha barriga. Depois de quatro horas que eu comia babosa, gente. Ai, meu Deus. Só vou contar um pouquinho que eu tenho que trazer aqui o relato inteiro. Só vou falar isso aqui, gente. Depois de quatro horas que eu tinha comido a babosa. A minha tripa, a minha barriga, a tripa não sei o que fica lá dentro. As lombriga. Gente, elas falavam comigo. E eu assustada, olhando em misericórdia. O que que é isso, gente do céu? Sabe aquele espum? Gente, minha barriga tá murcha, zerada. Aqueles gases de barriga empaçocada. Gente, babosa. Milagre nas nossas vidas. Tira todo tipo de informação, gente. Eu falei que meu marido tá desenframando tudo aqui dentro. Que tá ficando tão vazio. Meu Deus, eu tô amando o resultado. Meus amores, vamos embora pro vídeo que é o que nós fizemos agora, né? Para de falar da babosa que eu vou trazer ela completa aqui o relatório dela. Então é isso, amores. Eu fecho esse vídeo aqui com esse vrovinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não, amado esse vídeo, gente. E vou trazer muitos outros. Deixa muito like, compartilha e se inscreve. Fica aqui junto com a gente. Porque todo mundo, no final, contente. É isso aí, meus amores. Trilhões de beijos pra vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.